E a Polícia Civil de Rio Preto investiga dois homicídios registrados em menos de 24 horas na cidade. Seis pessoas podem estar envolvidas nas ocorrências. Andrei Alves Fonseca Silva tinha 32 anos de idade. O homem tinha acabado de sair da prisão e, de acordo com a família, era usuário de drogas e estava devendo para traficantes. Os vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas disseram que a vítima tinha muitos inimigos. Os vizinhos estão muito abalados com a situação que aconteceu, mas eles informaram só que escutaram muitos disparos e que um carro preto com quatro indivíduos teria saído do local. Esta não foi a primeira vez que Andrei foi vítima de disparos de arma de fogo. 14 anos atrás, ele levou 12 tiros nas costas. Desta vez, foram pelo menos outros 10 e ele não sobreviveu. Os vizinhos contam que, por causa do vício nas drogas, Nero, como era conhecido, já havia furtado a casa de quase todos os moradores na rua. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos e procura ainda outros dois bandidos que teriam fugido de moto depois de matar um jovem de 19 anos na favela do Brejo Alegre, também aqui em Rio Preto. João Marcos Lobato Mota, de 19 anos, foi encontrado caído nos fundos do barraco onde morava. Na semana passada, ele havia registrado um chamado na polícia militar, dizendo que a moto dele tinha sido furtada.